O Teatro Cassio da Beca sempre trazendo espetáculos de coreografia da melhor qualidade. Trouxemos hoje Jutson Feitosa, que vem com um projeto novo. Vamos conversar com ele? Jutson Feitosa nos traz mais um projeto novo, inusitado, de sua autoria, direção. Você está em cena também? Não, nesse eu estou só dirigindo, quer dizer, já é só não, porque é um trabalhão. A concepção do espetáculo é minha, o espetáculo chama-se Aquilo que nos cega, ele é inspirado em Macbeth, do Shakespeare, e também tem influência do Kaffer Miller, da Pena Baus, e da versão que ela deu para Orfeu e Eurídice. O espetáculo é um espetáculo que fala sobre o desejo pelo poder, e a partir dos arquétipos masculino e feminino na nossa sociedade, nós estamos exprimindo o lugar do feminino e o lugar do masculino no nosso tempo e espaço. Você está em um espaço, que é o Cassio da Beck, na abertura da matéria já foi falado, que é um espaço coreográfico, então tem muita dança? É um espetáculo de dança-teatro. Então, tem dança, tem coreografia, mas também tem estado cênico, tem encenação. Porque faz parte da dança-teatro esse cruzamento, né? Entre a dança, que tem a premissa da coreografia, mas do teatro, que tem a premissa do estado. Você está vestindo com uma saia. Você está sempre de saia na rua? Olha, geralmente eu uso saia. Eu uso sim. Eu gosto, é fresquinho. Hoje em dia os homens todos estão se libertando dessa, vamos dizer assim, dessa rigidez do armário masculino. As mulheres já se libertaram há muito tempo, passaram a usar calça há muito tempo, mais de um século, e os homens agora que estão começando a usar saia. Então, acho que é legal usar saia. Mas voltando ao espetáculo, tirando a saia, deixando a saia. Vocês já vieram de outros teatros, vão estrear realmente no Cacilda B. Essa é a nossa primeira temporada. A nossa temporada vai de 3 a 14 de julho. São duas semaninhas, de quarta a domingo, sendo que de quarta a sábado às 20 horas, e domingo às 19. Você pretende atingir que tipo de público? Olha, público no geral, porque a mensagem do espetáculo, ela é sociopolítica, vamos dizer assim. O espetáculo, como eu falei, ele fala da posição do feminino e do masculino na nossa sociedade, mas ele também fala da nossa nação, que é antropofágica. Nossa nação, ela absorveu cultura do exterior e transformou em algo novo. Mas, atualmente, nossa nação se tornou canibal. Ela come o próprio presente e o próprio futuro. Então, acho que nós temos que observar essa postura que nós estamos tendo como nação e voltarmos a ser antropofágicos e não canibais. Qual a diferença? A diferença é que o antropofágico, ele transforma aquilo que ele absorve em algo novo. O canibal, ele simplesmente devora. Nós estamos sendo devorados pela sociedade em geral, pelos nossos políticos, pelo nosso sistema, pelos nossos superiores. Como é que você vê isso? Olha, nós estamos passando por um período de transição, na minha opinião. E isso é um pouco aflitivo. Eu sei que é aflitivo para todos, porque a gente não sabe para onde isso vai. Mas é normal. Para que haja uma nova estrutura, é preciso desestruturar. É preciso balançar tudo o que está aí. Então, a gente tem que viver e testemunhar o que vai acontecer. Bom, façam convite aos nossos telespectadores. São de todas as gerações, todas as idades. Data, hora e local. Bom, é o espetáculo, classificação de 16 anos, porque é um espetáculo mais denso. Ele vai ficar no Teatro Cassilda Becker. O espetáculo é Aquilo que nos cega. De 3 a 14 de julho. De quarta a domingo, durante duas semanas. Quarta a sábado, às 20 horas. E domingo, às 19 horas. Venham. Venham e não deixem assistir esse espetáculo, que, de acordo com a nossa produção, a nossa direção, é um must do Rio de Janeiro. Intelectualizado, no fundo do seu coração, do seu âmago todo. Fernando Resch, para o Gente Carioca.